Bom dia, galera! Eu não sei nem qual foi a última vez que eu fiz um vlog aqui, meu Deus do céu, misericórdia! Hoje eu vou fazer o café da manhã. Brincadeira, eu faço todo dia mesmo e eu não gosto de tomar café. Eu coloquei uma... Protossolá com cor, só pra não dar um medo em você de manhã. Então, de manhã, um pãozinho integralzinho. Geralmente eu pego dois ovos, mas hoje eu vou pegar um ovo e um peito de peru. E agora a melhor parte. A melhor parte da manhã. Qual é a melhor parte da manhã? Café. Eu gosto de café muito forte, velho. Eu tenho muita pena de quem vem aqui em casa tomar café. E não me avisa que não gosta de café forte, porque eu faço café forte. Então, tudo que eu tenho que dizer... Me desculpe se você veio na minha casa e eu fiz um café forte. Porque eu só faço assim. Mas se você me disser antes, Mariana, não gosta de café forte, aí eu vou fazer baseado em que é visita, velho, porque eu simplesmente esqueço e já é costume já. Tô com aquela música do Oceano Infinito na cabeça. Essa música é muito boa. Aqui em casa tem um vento, mas tem um vento tão forte, vocês não tem no chão. Eu vou fazer umas coisas. Na verdade, vocês estão vendo essa pulseira aqui na minha mão? A gente tá numa escola profética de... Perdão, uma escola de ativação profética na igreja. Vou estar servindo hoje, né? No iniciário de louvor. Até a gente fazendo as coisas pro Senhor. Às vezes, é algo que até mesmo ocupa o nosso tempo. E que é muito bom, porque a gente tá fazendo pro Senhor. Só que existe uma coisa. É uma diferença de você fazer para o Senhor e de você fazer com o Senhor. Bom. É muito legal a gente ter um coração que ama servir. Cara, é muito importante isso quando você tá na nossa igreja local. Você dá o seu coração, enfim, se entregar mesmo, sabe, ao Senhor. Pra servir naquilo que você pode ser útil. E não só nos dias de evento. Mas naquilo que a igreja local vai precisar. Porque isso é ser corpo de Cristo. E algo que eu tava refletindo enquanto eu... Enfim, antes de eu gravar. Antes de eu fazer o café da manhã. Era que a gente não pode esquecer da melhor parte. Sabe? A gente precisa fazer. Obviamente a gente precisa fazer. Com muito amor. Sem murmuração. Mas a parte de escolher a melhor parte. Ainda é a prioridade. Se é que vocês me entendem. Marta tava lá toda agoniada. Querendo fazer as coisas pro Senhor, né. E o Senhor revelou aquilo que tava no coração dela. Você anda muito ansiosa. Muito preocupada. Maria, pois, escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Então, a questão de você escolher. Além de fazer pro Senhor. Mas ter ainda o seu coração, na melhor parte, é algo assim, insubstituível. É algo inegociável. E talvez você sirva na sua igreja local, né. Talvez o seu coração queime por isso. Como eu disse, não só nos dias de evento. Mas fora os outros dias. Enfim, você como membro da sua igreja. É importante ter esse coração e essa mentalidade, né. De cego. A gente precisa, às vezes, dar um reset na nossa mente. E entender que melhor fazer... Melhor do que fazer pra ele, é fazer com ele. Porque daí isso não vai se tornar um fardo. Isso não vai se tornar uma troca de princípio. No sentido de que ele tem que ser a prioridade. O fazer pro Senhor tem que ser por causa dele. Sabe? Não só pra ele. Mas por causa dele. Por que que eu falo isso? Porque é muito fácil a gente entrar pro automático. A gente tá ali fazendo, tá acostumado a fazer. Toda semana, né. Fora as outras coisas que nós fazemos nas nossas rotinas. Esse café tá muito bom. Very good. A gente faz as coisas na nossa rotina, né. Ou você faz faculdade. Trabalha, né. É casado. Enfim, tem as coisas a fazer. Fora servir nessa igreja local. E por que que é importante a gente conversar sobre isso? Porque entrar no automático hoje é muito fácil. O Senhor, ele não quer que a gente entre no automático, né. Ele não quer que a gente faça pra ser um fardo. Sabe? A intenção de Marta era muito boa. Mas era muito boa mesmo. Cara, não era qualquer pessoa que tava na casa dela? E ela tava com o coração ali disposto a servir, sabe. Só que ela tava agoniada. Sabe? Eu não sei. Talvez ela tava no automático. Talvez aquilo ali, tipo... Tava sendo mais importante do que priorizar de fato quem estava na casa dela. E isso não pode acontecer, sabe. A gente precisa entender e escolher a melhor parte. E Jesus é a melhor parte. Ele ainda é a melhor parte. Ele sempre vai ser a melhor parte. Então, cara, essa mensagem é, tipo assim, muito de coração pra você. Foi algo que o Senhor falou já tem um tempo já comigo. E eu gosto muito de anotar, sabe, aquilo que o Senhor administra. Por isso que é muito importante ter um diário de anotação. No seu momento de oração, no seu momento de meditação da palavra, né, leitura. Pra você anotar. Porque às vezes o Senhor vai te dizer coisas que talvez você não vai lembrar se você não anotar. E quando você anota, aquilo meio que fixa, né, na sua cabeça melhor. Eu não sei se isso acontece com você, né, mas comigo é assim. Então, isso fez muita diferença, assim, sabe. De você servir ao Senhor, não só ao Senhor, mas com o Senhor. É totalmente diferente. Porque a gente tá centralizando Ele, né. E por causa dEle, nós fazemos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né, com a Fé da Manhã, com uma palavrinha. Eu espero que essa mensagem possa ter te abençoado de alguma forma. E é isso aí. Compartilha comigo aqui o que você acha sobre esse assunto, sabe. Porque é muito bom saber o que vocês pensam. E a gente interage aqui nos comentários. Compartilha com algum amigo, não sei, de você sentir, assim, no seu coração de compartilhar. E dá o seu like pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá. É isso aí, gente. Vou terminar aqui de tomar meu cafezinho. Porque hoje o dia, meu amigo, vai ser ótimo. E é isso aí, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.